Oi galera, é um prazer imenso cantar pra vocês. Vocês sempre têm visitado meu vídeo no YouTube, que eu vejo lá. Fico muito feliz quando a pessoa gosta do River de Verdade. Como Deus me deu o talento, eu sempre procuro compor minhas músicas com prazer. Essa música que eu canto agora chama-se Valeu Demais no Ritmo de Forró. Valeu Demais Vou ter aberto a porta do seu coração Nosso amor falou, mas toca a indecisão Eu estou muito feliz Valeu Demais Ao ter levado sua janela interior Você sabe que eu sou seu grande amor Nossa novela foi apenas uma aprendi A realidade Eu te quero pra vida inteira Sua luz atende a fogueira Meu pobre coração Eu quero te dar O que há melhor de mim Minha paixão não vai ter fim Deus que procura A nossa união Valeu Demais Valeu Demais Ó, ter limpado sua janela interior Você sabe que eu sou seu grande amor Nossa novela Nossa novela foi apenas uma aprendi Na realidade Eu te quero pra vida inteira Sua luz atende a fogueira Meu pobre coração Eu quero te dar Eu quero te dar O que há melhor de mim Minha paixão não vai ter fim Eu te procuro A nossa união A realidade Eu te quero pra vida inteira Sua luz atende a fogueira Meu pobre coração Sua luz atende a fogueira Eu quero te dar O que há melhor de mim Minha paixão não vai ter fim Deus que procura A nossa união Eu quero te dar O que há melhor de mim Minha paixão não vai ter fim Deus que procura A nossa união Essa música é show de bola Quando a gente canta na casa noturna A galera vai à loucura E adora cantar essa música Chamo-se em Valeu Demais Um abraço do compositor e cantor River Pra vocês ao vivo